Fala pessoal, todos bem? É noite de mata-mata, semifinal de Copa do Brasil. Ó, estou trajado aqui, torcedor do Flamengo, torcedor do Atlético Paranense também sabe. Olha aqui a camisa, Flamengo 2013, né cara? O último ano que venceu a Copa do Brasil, Hernani, Elias, Paulinho e Amaral. Amaral faz o gol do Flamengo no estádio Durival Brito, né cara? Que é o estádio na verdade do Paraná, né? O Atlético Paranense não jogou em casa. Ele jogou no estádio do Paraná, na Vila Capanema, 1x1, que o Amaral soltou o canudo e aí foi um pouco mais confortável no jogo da volta aqui no estádio do Maracanã. O Flamengo estava com isso aqui, né cara? 2013, o Flamengo, então, na ocasião, tricampeão da Copa do Brasil. Então a gente vai falar de Copa do Brasil, vamos falar mais uma vez de Flamengo e Atlético Paranense. Esse Atlético Paranense que é comandado pelo Alberto Valentim, né? Ex-jogador, ex-lateral, o Atlético Paranense tem pouco mais de duas semanas, cara, na frente do Atlético. Então o jogo coletivo ali não está ainda tão assimilado assim, se tem que assimilar. Mas não importa, não vamos aqui conectar o trabalho do Alberto Valentim. Vamos falar desse Atlético Paranense e, logicamente, vamos falar dessa escalação no Flamengo. Não tem nenhuma novidade de fato, né? É praticamente ter um retorno de alguns jogadores que não enfrentaram o Cuiabá, mas de fato é o time que enfrentou o Cuiabá. Mas antes de pedir para vocês, cara, deixem o like, se inscrevam no canal, aqueles pedidos protocolares de sempre, mas que eles são fundamentais pela sobrevivência do nosso canal, né? Se inscrever. Então você que não conhece ainda o canal, vai apertar o botão vermelho de inscrever-se. Conto já com a força e com o apoio de vocês. E também deixar o convite, né, cara, para você que quiser assistir o nosso pré-jogo, que começa aqui, 8h30 da noite, a gente começa a falar desse Atlético Paranense e Flamengo. É um jogo especial, cara, mata, mata, semifinal, é outra parada, é outra parada. Então vou deixar aqui o convite e aguardo vocês para fazer essa companhia 8h30. Que Atlético Paranense é esse, cara, do Alberto Valentim, né? Como eu falei, o trabalho começou há pouco, do Alberto Valentim, mas tem lá mais características dele e tal. Última linha, com 5 jogadores, beleza? 5 jogadores lá atrás, é um Atlético Paranense que atua num 3-4-3, fase defensiva 5-4-1, também sendo uma fase defensiva com 5-2-3. Isso, inclusive, pode ser interessante para o Flamengo, para o Flamengo ganhar superioridade no meio-campo, para o Flamengo ter numerosidade, vai depender do meio-campo do Flamengo. Daqui a pouquinho a gente passa a escalação do Flamengo. Mas é um Atlético, né, com 5 lá atrás, com o Marcinho e com o Abner. Os dois laterais funcionando como ala na progressão ofensiva. Tanto buscando, né, os corredores pelos lados, tanto também buscando um pouco mais pelo meio, entrando pelo meio, mas aí tem uma inversão de posição, logicamente, né, respectivamente, pelo lado direito com o Nicão e pelo lado esquerdo com o Terence, os jogadores que trabalham um pouquinho mais na frente. Tem o desfalque, né, o Atlético Paranense tem um desfalque importante, que é o titular, inclusive, que é o Richard, aquele mesmo, cara, que jogou pelo Fluminense, pelo Corinthians, volantão lá, ele tá fora do jogo. Então vem o Atlético Paranense. Aí o que que acontece, cara? É um 5-4, se for um 5-4-1, se o Atlético Paranense trabalhar num 5-4-1, é aquilo que a gente fala, não existe formação tática perfeita. Por isso que, por exemplo, a galera, né, gosta de esquema tático, gosta de tática, enfim. Não é à toa que existe até um livro do PVC, né, Tática Mente, né, tem essa brincadeira com as palavras, porque realmente ela acaba mentindo, não tem esse negócio, cara, do melhor, do esquema ideal, isso é uma bobagem absurda, não existe isso. Então, a questão dos três zagueiros, ela é um pouquinho perigosa, porque você pode perder, né, você acaba tendo inferioridade em faixas do campo, né, então acaba tendo um problema, alguns probleminhas. O cobertor é sempre curto na questão da tática. É, 5-4-1. O Atlético trabalhando no 5-4-1, um jogador mais à frente, não há necessidade nenhuma do Flamengo ficar com três na seda de bola, né, dois já é o suficiente pra você ter superioridade. A outra questão, se o Atlético adiantar a sua marcação, e aí vira lá um 5-2-3, quebrando essa primeira linha de três, ficam apenas dois jogadores no meio. E o Flamengo, como trabalha com três jogadores, também criaria superioridade. Então, né, tem alguns meios pra você ganhar superioridade, é importante até pro Flamengo conseguir aproveitar, uma vez que o Atlético trabalha dessa forma. E aí, quando a gente fala do Flamengo, logicamente você clicou nesse vídeo pra saber sobre o Flamengo, eu sei disso. Então, vamos falar sobre a escalação do Flamengo, que não tem nenhuma novidade, né, é o Diego Alves no gol, o retorno do Isla, abre parênteses, minha opinião, sim, eu iria com o Mateuzinho, minha opinião um pouco importa pro relato caúcho, Mateuzinho na lateral direita, mas é que, no caso, perdão, é o Isla na lateral direita, a zaga com o retorno do Rodrigo Caio e com o Léo Pereira, vamos torcer pra lei do ex, né, aparecer pro lado do Flamengo, e na lateral esquerda é o Felipe Luiz. O meio campo do Flamengo é com o Ilharão, com o Thiago Maia, e mais à frente com o Andréas Pereira, pelo lado direito, Everton Ribeiro, pelo lado esquerdo, o Michael, e lá na frente o Gabigol. O pessoal vai falar, e o Pedro, o Pedro sim, ele viajou com a delegação do Flamengo, mas não necessariamente ele pode estar no banco de reserva, mas existe uma grande possibilidade, gente, porque ele fez alguns exames, ele conseguiu treinar, não teve nenhuma restrição, e dificilmente vão botar o cara dentro de um avião pra fazer uma viagem de duas horas, e vai chegar e falar, não, amigo, você não vai jogar, senão ele ficava lá no Ninho, fazia lá o fortalecimento muscular dele, fazia lá as atividades, né, pra recuperação do joelho e tal, então possivelmente ele estará no banco de reserva com uma opção. E aí o que acontece nesse time do Flamengo, que é muito importante, inclusive que a gente fala, até que a gente acabou de falar há pouco agora sobre o Atlético Paranense. Os dois jogadores que trabalham ao lado, que no caso, pelo lado esquerdo é o Michael, pelo lado direito é e não é o Everton Ribeiro, né, porque ele acaba caindo por dentro, aí pode ser o Isley, enfim, não importa qual é a dinâmica, eles são fundamentais, cara, eles são fundamentais pra inibir, pra coibir e pra atacar as costas desses alas, né, desses laterais, como a gente falou, o Marcinho e o do Haber, pra espaçar a última linha, uma vez então que eles vão trabalhar com cinco, então fica ali um Gabigol praticamente entre três, cara, vai ter que se movimentar, senão não vai tocar na bola, de fato, vai ficar ali apenas, não é, não é muito a dele. E o principal, o Andréas Pereira, por fazer esse triângulo ali, que tem o Arão e tem o Thiago Maia, o Andréas Pereira joga um pouco mais à frente, o Andréas Pereira, ele vai ter que dar opção de passe, né, cara, ele vai ter que se movimentar, ali bem no entrelinhos, como a gente falou, poderá, poderá acontecer uma superioridade do Flamengo no meio campo, no período que o Atlético Paranense quiser buscar a bola no campo defensivo ainda do Flamengo, no período da seta de bola, então o Andréas Pereira também tem aqui uns encarnos importantes, nesse período da construção, ali próximo ao último terço. Como opção do banco de reservas, a gente sabe, falou que tem o Pedro, que é um jogador mais de referência, por mais que tenha uma limitação ali, enfim, se ele tiver uma oportunidade, já é um jogador mais de área, já muda um pouquinho a concepção do jogo, já é um jogador que trabalha de costas para o gol, já muda, muda bastante a ideia ofensiva, ali tem o Tânio Vitinho e tal, mas é Thiago Maia, Arão e Andréas, esses três caras, eles são fundamentais para esse jogo do Flamengo, não apenas para ganhar superioridade, mas como também para dar cadência quando for necessário e para acelerar quando também é necessário. A gente sabe que o Atlético Paranense, existem duas versões do Atlético Paranense e isso já existe há muitos anos, desde que o pessoal já acompanha o Atlético Paranense com Ozezi e Paulo Rink, lá atrás e tal, já tem muito tempo que o Atlético trabalha dessa forma. Existe o Atlético da Arena da Baixada, existe o Atlético que joga em casa e existe o Atlético que joga fora de casa. Tem agora a questão, um novo ingrediente que é essa grama sintética e tal, mas o Atlético dentro de casa ele sempre foi muito perigoso, sempre foi muito forte, na toa que aquele Atlético que venceu com o Alex Mineiro na frente, enfim, é um Atlético que consegue trazer, é um time chato em casa, então a gente sabe que eles vão tentar forçar esse jogo, tentar forçar já um bom resultado e o Flamengo precisa ter atenção. Galera lá de trás, a turma do Flamengo que vai sair na saída de bola, é importante obviamente ter um Felipe Luiz, então acaba facilitando um pouco essa lógica, mas tudo vai depender do que tem do outro lado. é um Atlético que vai marcar com 1 e aí vai subir ali a marcação, ou ele já vai subir com os 3, também com força com o Nicão, também com o Teranjo pelo lado esquerdo, enfim, vamos ver como é que vai ser esse quebra-cabeça. Bom, fato a gente vai tendo a confirmação da escalação, 8h30 e 8h30 a gente começa a nossa live aqui no canal, então cara, já estou deixando o convite mais uma vez para você chegar aqui no canal, 8h30 e a gente acompanhar e falar sobre esse Flamengo e Atlético Paranaense, jogo importante, jogo de ida, semifinal de Copa do Brasil, combinado? então até logo mais galera, tenham todos uma boa quarta-feira, mais tarde a gente se vê, um forte abraço, não se esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição, seja bem-vindo cara, forte abraço a todos vocês, até mais, tchau, tchau.